é uma mig flex 160 da Boxer com a mente multiprocesso soldar no arame ali se quiser no eletrodo também e aqui matigão 220 para os meninos tá chegando o cadáver o Calil né Estevam é verdade e para nós é uma satisfação né aqui também ó o difusor também ali chega a hora que a gente precisa remover trocar ele tá aí tá vendo esse é enorme já corta ali puxa lá já perde tá vendo já perde um metro de fio tô de bola já falei com isso vou vou mudar para cá também tem um quartinho ali ó aí vídeo novo chegando para vocês de líder super aula de solda agora na W Calil Garage E aí Fala, Billy Esse é o Estevam, pelo jeito Você tá bom, meu brother? Eu tô bem, e você? Como é que tá? Show de bola Ó, viemos aí hoje Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem Vamos lá Vamos lá que daqui a pouco o Wilson e o Calil estão chegando Tem dois brinquedos legais aqui pra gente, hein? Ó, e sim, hein? Uma Mig Flex 160 da Boxer Principalmente multiprocesso Soldado no arame ali, se quiser, no eletrodo também E aqui matigou 220 Depois a gente vai abrir ela Isso aqui é uma máquina ali de saída de corrente contínua Pra soldar principalmente ali as carbonas inox Aí sim, agora vamos melhorar ainda mais O serviço aqui da WKLU Com certeza, viemos preparados aí Com a parceria dos amigos da Boxer aí Vamos fazer a WKLU chegar no outro patamar agora, né, Billy? É isso aí, adiante A gente se ajuda e tamo aí pra crescer juntos Com certeza Então é isso aí, pessoal Então hoje vocês vão acompanhar, ó Em primeira mão A galera da Boxer trazendo aí, ó Duas máquinas novas E vamos mostrar pra vocês agora Aqui no canal da WKLU Certo, Billy? É isso aí, tamo junto Então vamos que vamos, pessoal Vamos nessa Se liga na WKLU, oficina Raiz do Brasil Então galera, a novidade é o seguinte, né? Agora a Boxer é parceira da WKLU, né? É verdade E tamo aí agora, vamos fazer... A Boxer era grande Ela vai ficar mais grande ainda agora E vai ajudar a WKLU chegar em outro patamar Vai chegar em outro patamar Com certeza Então galera, ó Vamos apresentar aqui o menino da Boxer, né? O Billy? Billy, ei Billy, beleza? Tudo em Arden? Prazer em conhecê-lo aí pessoalmente E aí galera? Fala aí Billy, beleza? Galera, o Billy Billy eu vou te falar, você? Eu tinha um amigo que chamava Billy Era o Billy the Kid? Não, o Billy 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 Knight Billy Knight Ainda bem que é amigo Porque geralmente quem fala assim Eu conheço um Billy, eu ia ver cachorro Não, não Esse é meu amigo E ó, eu vou te falar Então ele veio aqui Ele veio dar uma demonstração da solda, né Billy? É isso aí E o Billy eu vou te falar É mestre na solda, viu? Mestre soldador? É, se ele falar que tá ruim, tá ruim Então... Se ele falar com os meninos, tá bom, tá bom Então nós vamos tirar a prova hoje E ele vai dar uma aula Ele vai ver a outra máquina, né? E eu vou mostrar galera, ó Agora, ó Vem aqui Vem aqui Billy, chega aí Ó Agora, ó Vocês podem reparar lá nos vídeos O pessoal já repara isso faz tempo já Não, ele reparou aqui agora A Boxer tá ao vivo aqui, ó Ó, não sei se eu vi nem reparou Rapaz, agora apareceu de novo o nome É, não, agora é Boxer, né? Antigamente era... Era borrão Era preto fosco, né? Era preto fosco Mas só que agora os meninos Tá chegando com a WKL, né Estevam? É verdade E pra nós é uma satisfação, né? Com certeza E ó, eu nunca falei que a máquina dele Sempre foi top de linha E a gente só tampou Mas ó Até eu falei com o... Goi Com o Goi Falei, Goi Eu tô indo lá comprar duas máquinas É, Boxer Aí ele falou, não, não Espera aí que nós vamos fazer uma parceria E aí eles tão aí com nós É isso aí Então explica um pouquinho aí, Billy Qual que é o seu trabalho dentro da Boxer? Bom, vamos lá O que você veio fazer aqui na WKL hoje? Fala pra galerinha aí Bom, pra quem não me conhece Eu sou amigo soldador O pessoal conhece lá como amigo soldador É... Eu faço todo esse trabalho De apresentação do equipamento Pra revenda Através da revenda também Pro cliente final Os vídeos em forma de manual do equipamento Porque o que que acontece hoje? Vamos ser sinceros Às vezes eu compro um celular Eu compro um veículo, um carro Tem uma nova instrução lá bonitinho pra gente A gente não lê, né, Billy? Lá a gente deixa de um lado Às vezes só vai recorrer Pra não dar um problema, alguma coisa Isso normal é do brasileiro O que a gente bate ali no martelo É pra quê? Pra gente ter o hábito De ler o manual de instrução Saber sobre as operações Mas sei que às vezes A nossa vida é tão correria Que não dá tempo, né, Billy? Não dá tempo O que que eu acabei fazendo Lá dentro da Boxer Um projeto meu Toda máquina de solda O vídeo em manual de instrução Do equipamento Então 10 minutinhos 12 minutinhos Acaba virando meio que uma videoaula Pra quem assim Tá começando a ter um contato com o produto Mas isso é bom pra caramba Isso é bom pra gente E ó Estevam, vou te falar A máquina deles, velho É muito fácil soldar A primeira vez Que eu peguei a máquina dele Vou te falar A primeira vez Que eu peguei a máquina dele Falei, nossa A máquina do cara é boa, hein Fazia cordão assim, ó Ele nunca tinha soldado Então Então é show de bola As máquinas dele Então vamos, Billy Manda braço O que que a gente vai fazer hoje? Só pra falar aqui pra galera A gente trouxe dois equipamentos O primeiro equipamento É o Amig Flex 160 Uma irmã menor dessa aqui, ó Irmã menor dessa Irmã menor dessa Essa é 250, né Billy? Exato Aquela Amig Flex 160 Ela a gente já vai colocar em operação agora Pra gente ver como é que ela vai funcionar Se ela vai ter ali um rendimento legal A outra eu vou fazer um desafio pra vocês Que é a Matibon 220 A gente vai deixar ela ali pronto pro uso Eu vou virar as costas e vou embora Depois você vai ligar pro mim E falar, ó Billy, ó Tamo usando aqui É mesmo, é fácil assim É, aí vocês vão Que é no processo TIG Vocês já usam o processo TIG aqui, certo? Sim Aí eu vou deixar na mão de vocês Depois vocês vão falar assim Ô Billy, a máquina é boa? Ou a máquina não é boa? Vem aqui pra você dar uma olhada aqui Pra gente ver o que que tá acontecendo com a sola Essa máquina aqui Então aquela que você deixou É a mesma função dessa Mesma função dessa Mesma função dessa Porém uma irmã menor ali Essa aqui ela já cabe rolo de 15kg Aquela lá é um rolinho de 5kg Ah é? Fica mais fácil de manusear também Levar pra um lado e pro outro Você vai de um lado pro outro ali Você pega a máquina e já leva Olha só que beleza Aí, ó Beleza? Então vamos pra demonstração? Vamos nessa Vamos pra demonstração Que a galera aqui do canal Eles não gostam de muita conversa, né, Wilson? Eles gostam de Depois você vai dar uma aula nessa aqui Show Vou nessa Nessa aqui pra ver se tá regulada direitinho, né, Estevam? É isso aí O que que tem que fazer Vamos mostrar uma solda que o Edson fez aí hoje Pra ver se o Billy aprova É isso Feito com essa máquina aí, né, Wilson? Não, na realidade o Billy tem que soldar primeiro, né? Aí o Edson vai ver O Edson vai copiar dele Porque ele é o mestre da solda Mas então, mas é por isso que eu tô falando Ele tem que dar uma olhada e ver se tá legal o serviço Não, ele primeiro tem que fazer E depois o Edson vai ver O Edson vai falar Ô, eu vou copiar dele Ó, agora tem uma coisa, hein? Eu tô conhecendo o Edson hoje E se o Edson for o rei da solda? Então, aí Aí o que eu aprendi com ele, hein? Ele era assim Vamos, Edson Então vamos lá, galera Vamos que vamos Vamos mostrar tudo aqui Tá, Lil Vamos pegar uma chapa Com a flap, né, né, Billy? É isso Pra nós limpar ela Vamos lá Ó, enquanto vocês vão aí Eu vou fazer até a minha introdução aqui do vídeo Manda bala Fica à vontade Olha os meninos da pecuária Fala, seu Jaime Estevão Super show Super show Edição Do metal Vou pegar o metal lá agora Então pega lá pra fazer o fogo pular Dedé Opa Tá bom Show Tudo bom Beleza, meu irmão Ó, tamo aí Tô aqui com o Wilson, ó E aí, tá bom, galera, ó Os caras são fera, hein, a Boxer, hein? A gente veio hoje prestar um suporte aqui pra galera Vem trazer o Amig Flex 360 Que vai te bom 220 Vai fazer uma entrega É isso aí, aí já vai ensinar a nós trabalhar, né, Billy? É isso E olha que o quarto Aí, ó Enquanto o pessoal tá gravando ali O canal da Boxer Pode, pode A gente já vai Tem um quartinho do outro lado Na outra chaca Nós libera pra você lá É isso aí Olha o Estevam ali também Dá joinha, Estevam Fala aí, Billy Vamos que vamos Vamos nessa É isso aí Galera já tá abrindo aqui também Calil tá ali, ó Fala, Calil E é isso aí, pessoal Vamos acompanhando aí, ó Tamo junto Aí, já tá aí a Tigon 220 E aqui a Midi Flex 160 Tirar ela daqui Essa é a que a irmã da que a gente tem, né, Billy? Não, essa aqui do lado Ah, essa aqui A 160, isso Qual que é a, que é a Essa aí é a Tig Essa aqui é a Tig? Essa é a Tig Rapaz, ela é bichinha pequena, mas é valente, né, Billy? Valente Mais de 200 amperes aí, ó É? Essa aí, rapaz, pra soldar as carbonas inox Caramba É o bicho É o bicho Essa é o bicho Eu sou suspeito de falar que eu sou da marca, né, mas Eu sou suspeito, mas eu falo As máquinas são excelentes Isso aí, galera Então a gente vai fazer os testes aqui Vamos mostrar pra vocês em primeira mão O funcionamento aqui, ó Da Tig e da Midi da Boxer Soldas Deixa eu ajudar a galera aqui da fora Calil Não precisa chorar, meu filho Vai comprar Vai comprar o argônio O que mais que precisa? Os carretéis de arame Os arames, né E o gás, né Então eu vou te falar O Calil tava até chorando assim Eu falei, não precisa chorar Daqui a pouco vai chegar Vai chegar O Billy vai voltar pra fazer a demonstração O Billy vai voltar A gente vai comprar o arame dela Que é o menor, né Que é de 5 quilos 5 quilos Aqui? 5 quilos Que é esse aí, ó Esse aqui é a vareta, né? Olha lá Ali é a vareta Então, Estevam Aí a gente vai comprar o menor, né E vamos deixar filé de Filé, né Filé do boi Filé do boi, né E aí o Billy vai voltar Pra fazer a super aula demonstrativa Pra galera Isso E o Billy também vai dar uma demonstração Vai ver como que o Edson Tá lá na solda, né Então, vamos aproveitar Que o Edson falou Que tem que dar uma olhadinha Naquela máquina E já que o homem tá aqui Vamos ali mostrar Olha lá, pai Trazendo Rapaz, ó Aí, ó Você fala da Amanda Mas ela chega na hora boa Gente Tem que ter toda vez Um visitante aqui, né Gente É bom demais, né Porque daí nós passa bem, né Chega o bolo Coca-Cola Vou vir sempre aqui Toda semana Você viu só, né Aí, ó Aí, ó E nós trata bem Ou não trata bem Os convidados da W Calilus Eu falo aqui Se você tratar a pessoa bem Sabe o que acontece, Tevo Ele volta Ele volta Eu falo aqui assim, ó Você tratou bem Eu sempre quando eu Trabalhava na minha firma Eu falava assim, ó Trata bem o cliente Que ele vai ser sempre fiel com você É verdade Não é? E sempre assim mesmo, né Mas agora eu vou fazer uma pergunta Ô, Billy Diga lá O que você achou da chácara aí? Ah, eu tava falando com isso aqui Eu falei Não tem um quartinho aí pra eu morar aí, não? Olha, parece um quartinho de diversão aqui, cara A hora que você entrou Que você assustou Falou Nossa, que lugar que é esse? É, eu Caramba É gigante ainda aqui, ó Tem uns carrinhos aí Jogados aí, né Ele ficou doido na C10 Ah, mas essa C10 do seu senso É top demais, né O bicho ficou doido na C10, Zona E ó, galera Essa C10, né, Calil O que que mexeu nela agora? Acabando de colocar o câmbio no lugar agora Agora ficou super filé Zero, zero Zero, zero, sete Porque assim, ó A gente trocou o platô e disco Ela tava dando alteração, né, Calil? Tá fazendo barulhinho É, aí levou lá na fábrica O cara acertou Falou, não, tá tudo novinho É só um acerto na mola Aí a gente já colocou filé agora Tá bom Agora o seu César vai ser feliz Ah, vai É coisa que, meu É detalhe, né É detalhe, não tem como, né E por falar em detalhe Vamos ver a máquina lá Vamos lá, Billy Ver o que que o seu Edson E aí, seu Edson Ah, vai pegar a máscara, né, Billy É, exato Então vamos lá pegar a máscara Vamos dar uma pausa aí, né, Estevam? Vamos, vamos Bom, o Billy vai pegar E nós não pausa nada, né Vamos lá E aí, seu Edson Olha lá, ó Ela tá dando esses estourinhos, né Vamos ver agora o que que o Billy vai falar, né Afinal de contas, o homem é o mestre da solda É, porque assim, ó Nós já acostumamos com a máquina Então nós sabe Que ela tem essas coisinhas É, nós sabe pilotar ela, né Desse jeito, né Às vezes nós tem, assim Um start-top que ela Liga o turbo e nós não sabe Então Então agora o Billy vai falar Ó, vocês vão ter que fazer isso Pra ela ficar cheia de bola Né E já tomou uma puxãozinho de orelha já É, então é É coisa que eles entendem mais que nós, né Igual ele tava falando Ah, esse óculos seu aqui Ele até ajuda, protege Ajuda, é Só que o que acontece Eu como eu já soldo com esse óculos Eu fecho o olho Quando eu boto a solda lá Eu fecho o olho Só que ele falou que passa O raio ultravioleta, né É isso aí, mas a gente vai aprendendo, né Lógico E ó É isso aí Agora o homem tá equipado aí, Wilson Olha só Olha o capacete Olha só É, esse é bruto Esse é show de bola Tá vendo que às vezes ela dá umas pipocadas E o que que é isso aí, Ville? Que às vezes não fecha um curto-circuito legal É Mas a solda nada mais é que o que? A gente tá trabalhando com curto-circuito Então a gente precisa de uma boa passagem da corrente elétrica ali Dos elétrons Pra poder ter aquela estabilidade Pra ficar fininho tem que ser E o gás também, né Tem que tá tudo regulado Aí influencia várias constantes Gás, regulagem Aperto do rolo do arame Tem muitas constantes aí Qualidade da garra Se às vezes a garra tá deteriorada Se a peça ela tá com ferrugem É, tem tudo isso aí Então são várias coisas que a gente precisa deixar isso em ordem Pra poder trabalhar ali Fluir tranquilo o ambiente O que que a gente vai tá fazendo aqui? Pra usar essa viagem de hoje A gente vai pegar ali a tocha da Mig Flex 160 Tá? Vai colocar na 250 Aqui é uma MB15 Mas pra corrente aqui Como é seu nome, perdão? Edson O Edson trabalha Vai ser Ele vai conseguir utilizar essa tocha tranquilamente Olha só A gente vai ver aqui a questão de regulagem dela Se o gás ali tá tranquilo também Porque a gente vai fazer um teste E essa aí pelo que você identificou Ela tá com defeito mesmo, Vili? Vamos dar uma olhada Só pelo barulho Porque, ô Vili Eu que eu entendo um pouquinho Eu escuto ela funcionar pelo barulho Sim Se eu ver que ela tá legalzinha no barulho Ó, tá funcionando Não é isso? Geralmente o soldador A maioria dos soldadores Eles sabem que a máquina tá regulada através do gás É, pelo barulho eu identifico quando tá boa Barulho da soca Então, ó Aqui dá pra gente ver também O bico ele já tá bem deteriorado É hora de substituição Aqui também, ó O difusor também ali Chega a hora que a gente precisa trocar ele, tá? Esse aqui ele já tá bem deteriorado Vamos sacar essa tocha fora então A gente vai colocar a nova tocha ali da 160 E vai fazer um teste Vamos embora então Vamos nessa? Vamos nessa, mulher E depois, na próxima viagem A gente já vem preparado ali Já vai tá também com os bujão certos, né Estevam? Com o argônio pra usar a TIG, né? A gente já testa a TIG e testa a 160 Então é isso aí Show de bola Vamos nessa? Vamos lá Isso é, essa tocha nova, hein? Hã? Agora vai ligar o turbo, hein? Você tem um alicate aí? Sim Pode cortar aí o arame na frente Aqui eu só vou pedir uma ajuda Pra gente puxar um pouco a máquina pra frente ali Isso, puxar pra cá ou pro lado Eu conheço já as coisas ali Aqui, ó É isso, vai lá Beleza, beleza? Olha, dá a quieta Aí, o alicate aqui não precisa nem ser Pode esticar a tocha aqui pra frente, por favor Beleza Aí, tá vendo? Esse é enorme, aí já corta ali Puxa lá, aí já perde Tá vendo? Já perde um metro de fio Eu não sei se nós é muito fartura, né? Ou é meio desesperado demais, né? É a doideira mesmo, né? Isso aqui vale ouro, galera Arame hoje tá atacado no mercado Ô, Bílio, aqui nós já corta e... Né, Dermil? Já põe outro, já Já põe outro e fala perdeu dois metros e meio Lá por cima, aí Você acha que os homens é doido, Bílio? São tudo doido Eu me identifico assim, eu sou doido Então ele tá junto com os doidos da ferrugem, Wilson Ô, Bílio, você tá assistindo nós lá no canal? Ó, posso ser sincero? Olha o que é que mente Fala a verdade Tô conhecendo vocês pela primeira vez agora Aí, ó Eu gosto de falar a verdade Ó, e eu vou te falar Se você não é inscrito no canal, nem inscreve ainda Viu? Nem inscreve ainda? Dá tempo Porque é o canal vicio, cara É mesmo? Vicia Aí você vai querer assistir vídeo todo dia Ainda bem que lá na Boxer Ainda bem que lá na Boxer o pessoal Às vezes eles estão andando lá Tô lá assistindo vídeo Aí eles não falam nada Eu falo, ah, então tá bom Pelo menos eles estão vendo que eu tô trabalhando É, então tá bom Esse pijão caiu daqui, será ou não, né? Caiu, vamos pra ele ali Que ele soltou Esqueci de olhar Ah, não, esse aqui é da outra, ó Esse aqui é da outra tocha Esse aqui ela já tá com guia Guia tá travadinha ali Beleza Pode mexer nele que ele vai encontrar os três eixos ali Travou Beleza Ligou Obrigadinha Vamos fazer outra coisa também, ó Essa sua garra Ela tá um pouco comprometida Pode pegá-la ali pra mim A gente vai pôr ela dar 160 aí pra um Ó, Eto Ó, você vai ganhar tudo garra Tudo troço novo agora, hein? Pega uma Deixa esse aqui comigo É, esse aqui, né, já Cadê a outra tocha? Pode deixar a outra tocha também A outra tocha, Eto Vou pôr aqui, ó Pode deixar junto Agora eu já pego elas depois Vamos pegar a garra nova da 160 Aí, agora a barra fica zero Beleza Tudo conectado E ó, 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 Willer Nós ligamos direto Porque a chavinha dela aqui tinha quebrado Tinha quebrado É Ah, liga e desliga É, aí a gente Ah, eu vi que vocês substituíram aqui agora É Não, aí a gente deixa ela direta já Já liga direto Já não fica abrindo aqui, ó Beleza Ela não liga e desliga mais Então show Pode tirar o bico dela aí O bocal também, Edson Bicho, tá abrindo aqui Tira ele puxando assim, ó Isso Aí o bico ali também Pode remover ele Sem sair ele a gente pega um alicate Que se não pode dar um Tá doido Beleza Saiu Saiu Até eu puxo pra trás Aí, ó Você viu, Willer? Eu já ia cortar Olha o alicate na mão, ó Eu já ia Tem, ó Só pera, puxa ele aí Aqui, ó Tem que tirar o alicate e a lixadeira da mão do homem É muita fartura, Estevam É muita fartura Pode passar ele E pior, Estevam Que vai, a turma vai aprendendo igual E ele já vai pegando o mesmo É, aí já vem o povo lá do outro lado E já cortando o arame lá Você, mas achei que era assim que fazia? Ah, né? Aqui agora, ó Antes de colocar o bocal A gente faz um teste Que eu vou ensinar pra vocês Aqui também ganha o jogo, ó Se vocês filmarem aqui do lado da máquina Vocês vão ver que tem um braço aqui com aperta Tá vendo? Isso aqui, o que a gente faz? A gente vai deixar ele o mais solto possível Tá vendo? Ele tem 5, o número 4 ali, ó Vai crescendo É Mais próximo a 1, ele fica mais solto O que a gente precisa fazer de teste? Deixar ele ali o mais solto possível O mais aliviado E aí, ó Trava Eu seguro aqui, ó Com os dedos longe da peça aterrada O arame, ele tem que ter força suficiente Pra percorrer entre os meus dedos Então eu não preciso apertar muito aqui pra baixo Porque senão eu vou estar encostando muito as holdanas Ele trava um pouco ali o corrimento do arame Aí eu vou estar forçando muito ele É como se fosse a vida útil de um carro Se às vezes o carro ele sai da concessionária com 5 anos Ele começa a perder essa vida útil Então eu deixo ele mais solto ali, ó Se estiver patinando e não estiver correndo Eu venho dando ganho aqui de 1 e 1 Começou a percorrer entre os meus dedos A pressão tá tranquila Aí nós já fazia Tá vendo como é bom um profissional saber, Esteve? Sabe o que eu fazia? Eu imaginava que aquilo ali Era pra o arame correr mais Então você dava mais aperto Eu apertava mais Você vê que tava apertado aí? Como se fosse pra dar mais pressão Pro arame sair com mais força E é o contrário Então você tem que diminuir Pro arame sair com mais fluidez Exatamente Então, ó Aqui, ó Eu tava lá com meus amigos do desmanche lá também Qual que é o ideal aqui pra eu deixar ele? Eu deixei aqui 5 para 16 Pode ver, ó Nem soldei lá ainda Vocês vão escutar pelo barulho da sola 5 para 16 O gás aqui, como é o lugar mais aberto Eu vou deixar ele de 10 a 15 litros por minuto Ele já tá aberto aqui, já? Deixa eu Aqui vocês estão usando CO2 puro, né? Esse mesmo Ó Na média de 10 ali, ó Faço até o teste do gás aqui Pra ver se ele tá montando Beleza É o que eu preciso isso aqui, ó De 10 É Mais que isso Às vezes eu vou estar desperdiçando Menos que isso Eu não vou estar protegendo A gente fala um cálculo ali De 7 a 15 litros por minuto Tem um cálculo aqui também pela bitola Mas pode ir direto nisso Uma média de 10 ali Tá bom Beleza? Se estiver ventando muito Eu dou um ganho Tá vendo, Jão? Jão Beleza Gravou, Jão? Vocês gostam de gambiarra? Não 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 Às vezes eu gosto Não um pouco, né? Não um pouco Não um pouco Deixa eu ligar minha câmera aqui também Pra eu filmar O que eu tô fazendo Ó, então a gente já instalou A tocha da Mig Flex 160 Aqui na 250 Trocou a garra aqui também Uma corrente baixa Que vai estar usando A gente já fez a adaptação Só pra gente ver como sai Não precisa olhar pra solda, tá? Isso aqui é gambiarra, pessoal Rapaz, o bagulho é louco, hein, Pedro? Nada a ver, hein Nada a ver com barulho Olha que fazia Você viu o barulho? Já mudou, Ed? Aqui eu não tô olhando pra solda Tá aqui bem claro Que a gente tem que usar Mas olha só Olha só Mudou, Jão, hein? Tá vendo, Ed? Olha só Ó, o cordão que o Edson A gente tem feito Com o outro bico Vamos pôr a máscara aqui Deixa eu tentar Faz tempo que eu não solda, hein? Vamos ver se eu tô bom de mão Só faz 10 minutos, Estelo Só Só 10 minutos O Billy tá Tá metendo já já, né? Ó, tô sem a luva Mas só pra gente fazer um teste aqui Rapaz Vamos fazer panqueando aqui O brasil tá muito Mudou o barulho dela Mudou E a potência, hein? Eu percebo que na outra máquina Ela faz isso Então eu sei que ela tá boa Aí essa aqui Nós sabia que ela Ela é diferente, né? Ela... Ah, eu acostumei com ela assim Então, é Mas agora ficou melhor Não ficou, Ed? É, é, é É, é, é É, é, é É igual eu falo, né? Acostumou com o negócio Que não tava 90% Não, não tava 80% 80% E ó, você tá vendo como que Toda a regulagem é essencial No serviço? Então vamos ver o Edson agora Ó Vai escrever o nome dele Escreve o nome Escreve o nome, Edson Vamos falar mais do que eu trap A gente vai botar mais do que eu trap Eu vou botar mais do que eu trap Vamos Hebrou Vamosfunction Olha, exterminador do futuro Tem que... Tem que ir mais leve Esse tempo Ah, né? ele chegou até a furar, agora vai ser eu, mas olha o cordãozinho, o louco, mas essa máscara aqui é boa demais rapaz, é boa, nossa, demais, amanhã você compra três máscaras dessas, viu, isso aí aceita e apaga, e aí, oi, oi, a água fica baixinha, ficou baixinha, ficou legal, olha a diferença, olha a diferença, não, dá uma olhada, esse aqui é o que nós tinha, esse aqui é o que nós tinha, e olha o que nós temos hoje, na tocha antiga e agora na nova, não, não, eu vou te falar, gente, show de bola, hein, então, ó, quer fazer o teste, Kale? Fazer um pouco, uma folha de porta, eu vou abaixar ela um pouquinho mais, pra você conseguir correr um pouco mais o cordão, chapa pina, o ideal é que a gente faça mais pontiano, é, ficou location, esse aqui é o quadro, é, o fundo, num, um, 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 E aí Calil, pra enxergar fica bacana? Essa não é igual aquela outra que nós tínhamos que ficava tudo escuro Essa dá pra ver bem Olha só que diferença hein Calil Deixa nos comentários aí pessoal Tá vendo? Você puxou um cordão aí Quanto milímetros tem essa chapa aqui mais ou menos? Um milímetro? Ela é... Um milímetro Um milímetro né Não chega a ser um milímetro 0,9 ela é 0,8 ou 9 A gente até abaixou um pouco mais ela ali ó Você conseguiu correr o cordão mais tranquilo É aqui onde ele forçou um pouquinho mais já derreteu Isso Com uma chapa dessa nós não pode cordão Mais pontilha É só pontilha É melhor Mas agora com a Tig lá você pontilha e corre com a outra Vem adicionando material e vem cordilha Aí você usa os dois tipos de solda? Isso O que geralmente a gente fala? O Tig A solda Como é que eu faço? Qual é? O Tig ele é mais artesanal Uma solda bem assim dificultosa no sentido do que? O meu ambiente ele precisa estar bem regulado O que é regulado? O gás bem regulado A peça muito bem limpa Tá? E aí eu vou conseguir ali caldear O Tig geralmente chapa fina chapa fininha É... Ele dá uma consistência na solda Onde dentro da solda não tem como sobrar impureza nenhuma Se tudo estiver bem regulado no meio O cordão ele não é igual a mig que ela fica deixando Isso Por mais que você venha tampando no ponto ela ainda fica É... Porque ela é mais agressiva Então a gente fala que o mig é uma solda mais produtiva Mais pra produtividade E fora que com uma lata dessa daqui a Tig é melhor Porque ela vem e depois que você desbastou ela já vira uma peça só Mas ela vem tipo fica melhor pra parte de acabamento depois? Você sofre menos? É Pra finalizar? Aham No acabamento o Tig já deixa o acabamento 100% Lógico, demanda muito do soldador O soldador ele tem que saber os princípios Tig Pra ele conseguir caldear ali e fazer uma solda legal também Mas fica melhor Mas fica 100% É que eu tô sem a chapinha pra mostrar aqui pra vocês agora Mas a solda Tig pro soldador que manja o Tig Cara, fica aquela escaminha de peixe bonita ali Então na próxima volta sua que a gente for fazer as demonstrações Não esquece a chapinha Vamos nessa Mostrar a chapinha pra vocês Então é isso aí Beleza? E aí Billy, o que que você fala? Show de bola Já falei com o Wilson Vou mudar pra cá também Tem um quartinho ali ó Aí Calil, já vai vir na chacra ali ó Pode, Calil Pode vir não Vou ficar aí já E já traga a van também da Boxer aí né Já vai ficar as matas aí Aí já vamos vir fazer arte Boa Então pra hoje foi isso A gente ajudou nas questões da adaptação Na próxima a gente vem aí pra energizar e ligar 160 e ativar 120 Sensacional então Billy Obrigado meu irmão Prazer em conhecer vocês aí pessoalmente Prazerzaço Calil, valeu Se liga na W Calil Oficina Raiz do Brasil E pra chegar de líder com a super solda cordãozinho aqui Calil Ah, tem que se inscrever no canal e não deixar de ativar o sininho né É isso aí Senão você não vai estar por dentro da solda nova É galera, então ó Tá aprovado então Calil Tô aprovadíssimo Então é isso aí ó Então Billy mais uma vez, muito obrigado meu irmão Valeu galera Show de boda, daqui a pouquinho você tá de volta aí Daqui a pouco tá de volta em nome da Boxer Soldas Amigo soldador também, agradeço vocês aí, obrigado E Calil, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos comer Ah, afinal de contas a W Calil trata bem a visita né É ruim não Eu sempre falo, quando vem a W Calil nós leva pra almoçar Se não for almoçar chegou depois vai ter um cafezinho da tarde Vai ter um cafezinho Então é isso aí Final casa de mineiro tem que ter um café né Casa de mineiro sempre quando chega tem um café, um pãozinho pra comer né Então é isso aí Então show de bola Wilson Gostou então da aula? Gostei, nossa E ó Deixou a máquina zero de novo Era, então é assim ó Nós tinha uma máquina boa na mão mas não sabia usar E agora ela ficou redondinha Redondinha Que é igual ao sempre, você escuta pelo barulho É verdade, você sempre falava isso pra mim Sempre falava, é pelo barulho Ó Tá boa aquela lá, tá vendo o barulho? Tá, o barulho dela É Então é isso aí Wilson, então valeu Show de bola Tamo junto E vamo que vamo né Vamo que vamo Será que a galera vai gostar desse vídeo, dessa aula do Billy aí? Ainda mais assim gente ó A turma sempre falava viu A Boxer A Boxer patrocina eles, patrocina e corre com eles né Só que o que que a gente sempre falava? Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus E chegou o tempo Chegou a hora que ele falou não, agora a Boxer vai ajudar eles Então é assim que funciona né E agora nós vamo É Vamo atrás da Disque Flex né Da Ribeiro né Ah vamo conversar com a rapaziada aí Vamo conversar com a rapaziada aí Vamo conversar com a rapaziada aí ó Nós tamo precisando de elevador ó Aí galera que tá assistindo nós ó Nós tamo precisando de Elevador Elevador Quem quiser aí vim também com o compressor A gente também tá aberto Tá, tá à disposição aí Tamo à disposição É isso aí galera Então é isso aí Wilson, valeu Valeu Tamo junto E ó Dá uma olhada Estevam Como que ficou ó Então vamos já aproveitar e emendar aqui pra eles mostrar né Mas não mostrou a organização do prefeito Então galera ó Aquelas Gabini vai sair de lá ó Dá uma olhada ó Ah rapaziadinho Olha lá onde eles já tão ó Já até montaram uma mesa Wilson Olha lá ó Onde eles já tão ó O Demir Você acha que o Demir perde tempo? O Demir é boca livre ele não perde É o mais rápido gatilho Então ó Vamos tirar essas Gabini daqui também né E ó Vamos lá Apaixona gente Eu sei que vocês gostam da Apache né Gosta Dá uma olhada lá nela E viu Fala um negócio de você O povo tá doido na ranjinha também viu Ah mas olha que ranjinha bonita gente ó Essa é sensacional Olha que ranjinha top ó Pode ser sua Pode qualquer hora E ó Apaixona ó Tá bonita né Estevam Apache né A bicha é monstro Olha aí que bonita né Ó Aquele dia eu joguei pó de café nela né Estevam ó Que ela vai marcando ó ó Ó Então galera a hora que eu fizer uma pátina ó tá vendo ó Você já sabe aonde você vai desbastar Que é aonde eu vou desbastar Sensacional Então tá ficando show de bola né É isso aí Então vamos mostrar Vocês viram que tá tudo limpinho Organizado né Estevam Tá aí ó Olha a filona da W Calil agora Olha só Começando na C10 zona É E o povo quer saber quando que essa C10 entra na fila O povo nós vamos pôr ela na fila né Estevam Vamos pôr ela na fila né Estevam Vamos pôr ela na fila e quem sabe aí nós não vai fazer uma coisa bacana pro pessoal aí né Wilson É Boa Aí ó Já já bicha Aí ó Pessoal último vídeo viu ela com a frente dela tava lá em cima da caçamba ó Aí ó Só falta botar o capu dela aí agora que tá lá embaixo Essa aqui ó Essa F100 eu gosto dela estevam É igual você falou Cabine de 30 e cabine de 50 Você prefere qual? Eu prefiro a de 30 que nunca mexeu né Você tá vendo como que ela tá né Você tá vendo como que agora ali é 50 Mas você não sabe o jeito que tá Verdade Calma aí O coizinho A barra forte A barra forte que o Calilo andava nela né A sereia Tuimbim Pacar Boca de sapo Brasilzona né O Gessé mandou um abraço pro Gessé Mandou um abraço pro Gessé Pro Pro Filho dele Joaquim Joaquim A Júlia A Anny A Anny Gessé Logo A sua também chega viu Tá chegando Logo chega também a vez dela e vamos pra cima né Vamos pra cima é isso aí Aí ó Mas ficou bonito o alinhamento hein Wilson Ficou sensacional Então é isso aí A galera já deu um giro aí Aprendeu um pouquinho com o Billy da Boxer Soldas Quando a pessoa conhece Conhece né Você viu já deixou tudo regulado Tudo reguladinho Agora né vai Já sabe como é que faz É show de bola Agora é só trabalhar É isso aí Então show de bola Wilson Valeu Se liga no W Calil Ficina Raiz do Brasil Pra chegar de líder gente Não precisa ter posição social Nem muito dinheiro Eu falo tendo ferrugem na veia Gostar de carro antigo velho Não importa Tá show de bola E eu falo quando o cara gosta de um gosto que é bom Ele supera qualquer coisa na vida dele É verdade E vamos pra cima Vamos pra cima Wilson Valeu Então é isso aí pessoal Vocês ficaram um pouquinho aqui do que aconteceu hoje O nosso grande amigo Billy aí Veio fazer uma demonstração Trouxe duas máquinas Daqui a pouco ele vai voltar E vai fazer a demonstração na Tig e na Mig Então muito obrigado por que acompanhou mais esse vídeo Tô deixando aqui pra vocês mais um card Então clica aqui no próximo vídeo Continua ligadinho no canal da W Calil Vocês já sabem né Segue o líder pessoal Valeu